Oi gente, hoje vim mostrar pra vocês aqui a minha estapélia e essa abelinha aqui, que é a nova integrante da família, né abelinha? Mas vim mostrar essa planta aqui pra vocês que eu ganhei já há muito tempo, acho que vai fazer uns 4 anos e esse ano é o primeiro ano que ela flora assim desse jeito. Ó, ainda tem mais botão aqui pra abrir, essa daqui é uma muda que eu fiz dali, aqui já deu uma flor, né, que murchou, ali vem outra e tem essa daqui, no primeiro ano que eu ganhei, ela deu, quando eu fiz um ano que ganhei ela, ela deu uma flor só e eu fiquei encantada porque eu não conhecia essa flor, gente, não conhecia. E aí, as pessoas falam muito, né, que ela é fedorenta. Gente, ou meu olfato é péssimo, ou eu não sei o que acontece, porque eu não consegui sentir fedor nenhum dela. Ali, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver as polinizadoras, que são as moscas varejeiras, estão ali, ó, polinizando. E esse vaso aqui, oi Tobi, quer dar um oi também? Ele tá repleto, ó, tá cheinho de flor. Eu fiquei bem facieira, bem feliz. Ó, então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar vocês aí, é, se deliciando com essa linda imagem dessa flor maravilhosa. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Vamos seguir aí na quarentena, quem puder. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho